E tamo de volta com mais Warhammer, Age of Sigma. Vamos lá, capítulo 4. História antiga, com o artefato em mãos. Demecrios pediu às forças celestiais que vissem sua natureza, pois não é possível confiar em magias poderosas cegamente. Talvez, ele pensou, a resposta esteja no passado do artefato e será revelada nas ações de quem lutou por ele há muito tempo. Olha, o Demecrios agora tem uma missão de voltar no tempo com a mente dele para descobrir quem criou o artefato que a gente achou no episódio passado, né? Simbora. Realiza todos os rituais opcionais no Obelisco. Não perca nenhuma unidade para habilidade de explosão de artefato. Concluo o capítulo em 30 minutos ou menos. Rapaz, eu vou morrer. Eu vou apanhar aqui. Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário, se inscreve. Todo aquele ritual de sempre aí. Subscribe and like the video. Eu soube que se você falar em inglês, brilha o botãozinho de dar like. Então, estou testando isso em alguns vídeos. Local desconhecido. O passado. Ah lá. Caramba, ela é border linda Caramba, elas pensam para ir para o seu sentry Tu não podes outrun fate Com sua destruição, minha imortidade é foretold I feel thy gaze, oh Lord Thy eternal eye watcheth my ascension Today it witnesses the end of Strelka The champion of Sint And she is the birth of Strelka The undying demon Caraca, mano I am ready It has been written It has been ordained Today my destiny becomes reality Isso que eu chamo de representatividade Uma vilã com borderline, olha só A mulher tem borderline, chega a mudar até a cor do olho Ae, vamos lá O negro está só guerreirinhos básicos Destrua a vanguarda noturnalys, a procissão do Lord Okasa não pode fugir Ela tem uma habilidade, parece que dá dano e cura Ok, já já vai, opa All is as he hath shown Our corruption of their lands Hath spurred Lord Glom to act Take thine host to the appointed place Our deception doth begin Of course This magister used the corrupting influence of chaos to taint the lands The artifact was unsafe Lord Glom had no choice but to move it Caramba, então Eu vou ter que matar aquela procissão de demônios De espíritos Caramba, agora nós devemos construir corrosos demoníques em cousins Para atingir as precessão da noite Charge aqui Arcanite, charge Arminian, iluminado Um chão muito transmutivo Servantes do pe�io Arcanite Descobrir shop pelos mon cutterup O arquitecto do Flinth Em costas de camis Tudo do que Tem um negócio aqui que tem Tubiar O trem dar vamos recrutar vamos vamos pegar esse upgrade aqui bombardei o alvo com flechas mágicas parece um bom upgrade ataca aqui tem que fazer bastiões defensivas vão fazer um aqui vou construir um outro negócio aqui agora eu vou andar com todo mundo junto porque eu acho que é melhor assim eu acho que não é preciso construir todos os negócios que o jogo manda acho que basta construir metade talvez a não ser que eu cara eu posso estar muito errado aqui vamos vir aqui com esses caras aqui atira lá em cima de baixo para cima beleza isso aqui é o que eu preciso construir para poder fazer a missão eu vou precisar de um exército maior pelo que eu tô vendo olha o tamanho desse lugar eu vou precisar de um exército bem maior charge aqui a tordoa pronto tá dando em área aqui não tá saindo nada não tá saindo esquio o dano não tá saindo eu fui trolado e eu acho que quando você tá no milí não sai o dano em área né aparentemente não sai e eu vou capturar mais um conduíte ali aqui não dá para construir precisa de 100 e isso é o novo que a procissão aparentemente vai vindo aqui né então tem que estar construído aqui os caras não vão matar não vai embora vai embora vai se curar vai se curar é a melhor coisa que o pai da vida mato aqui a tem um obelisco aqui ó para pegar eu não sei o que que faz esses negócios eu vou dar uma olhada agora eu vou dar uma olhada agora eu vou ir para cá e dá dano ali ó tá dando olha o dano o dano dos caras é alto não sabia não Fica aqui, que é a melhor coisa que você faz Estão se curando aqui Bonitinho Falta 100 aqui pra curar Eu quero ver o que tem pra pegar Nesse negócio aqui, que o jogo O jogo fala pra Pra pegar, que são esses obeliscos Não dá pra acertar o inimigo lá dentro não Não dá pra quebrar isso aqui não Não dá não Vamos ter que Vamos vir aqui Ah, dá pra quebrar com magia Essas pedras se quebram com magia, eu lembrei Volta a base Vem pra cá você Deve ter umas no caminho pra gente poder quebrar também Vamos vir aqui com a Escrila Hum, eles mandam unidade se a gente pagar tributo aqui? Ok Pagar tributo seria As mesmas unidades do Warhammer Trains Do Sentity Eu me lembro dessas unidades aqui Vamos vir cá pra cima Opa Não, mudei o mapa sem querer Vamos tacar magia ali Explode Pronto, acabou Acabou aqui Mata todo mundo aqui Tem mais um obelisco desses aqui no meio Eles ficam nesses cantinhos aqui, ó Tem um aqui, tem um aqui Talvez seja bom visitá-los Depois eu vejo isso Vão melhorar a cura desse negócio aqui dela Vai ajudar pra caramba Acho que ela própria não se cura Ela só cura os outros, né? Meu Senhor vai me guiar Deixa eu ver Dá dano aqui Vem aqui Pegar mais uma unidade Aqui tá crescendo a área de influência da torre Eu acho que quanto maior Mais Mais rende Fica a torre, né? Vamos precisar de uns caras bem parrudos Pra lutar contra a procissão agora Tô ferrado Eu já tô Já tô prevendo que eu vou apanhar aqui Nossa A quantidade de demônio, cara De espírito Tá Vamos encontrar ele aqui Vamos vir de encontro aqui com ele Pra porradaria Vamos destruir isso aqui Eu não sei se eu vou precisar da 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 Escrila nesse lugar aqui Ó Apareceu Mais uma unidade aqui Tô filhão da puta Por que você tá correndo pra cá? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Ah Meu Deus do céu Beleza Vem pra esse lado aqui Eu acho que esse cara vai subir aqui Eles vão quebrar tudo Em tudo Em todos os lugares Eu não vou ter o que fazer Então vamos ficar aqui esperando Taca a coisa aqui Taca a coisa aqui Taca fogo ali Eu vou tentar seguir o chefão aqui Eu acho que ele é muito poderoso Pra gente sequer lutar com ele, né? Bless-nos, Lord of Shame You've got siege I am liberal with my lord's gift A procession que aproxima É o primeiro almoço É o tempo Mestre de mudança A sua vontade Deixe ser feita Vamos atacar lá embaixo Putz, não dá pra atacar lá embaixo Que isso cai aqui não Vamos ter que descer aqui Ah, os caras vieram aqui destruir tudo Caramba Vai rolar porradaria suprema aqui Vamos lá Recruta esses carinhas mais fortes aqui Que eu nem sei o que faz Ah, bufa aqui Bufa esse aqui também Parece que esse Lorde tá apanhando A torre que eu construí aqui em cima Foi servir pra alguma coisa de novo agora Se a gente fizer tudo direitinho Dá pra matar esse cara aqui Me parece que ele não vai ter Ele tá indo e voltando, cara Isso é engraçado Ele tá indo e voltando Ele tá indo e voltando Ele tá indo e voltando Maluco Alcançar essa procissão não é fácil, cara É difícil alcançar esses caras É difícil alcançar esses caras Vamos lá O cara tá ali na frente Não é fácil alcançar ele Vamos bater aqui Vamos meter a porrada aqui Vamos construir Vamos construir Não dá pra construir nada aqui Vamos tacar fogo aqui Taca fogo aqui Tá porrada aqui Todo mundo Luta aqui Cadê o chefão? Tá ali na frente O Lorde Ocaso Vamos Vamos Taca onda de Choce ali Maluco Olha o dano Pronto Ataca aqui agora Não tem como usar tocado Não tem como usar o ataque mais forte Que a gente tem aqui Ele vai passar ou não vai? Meu amigo Olha isso Me curta esses caras aqui Eu tenho que sobrecar Essas pedras Taca dano de fogo aqui Pronto Eu não tô acreditando nisso, cara Tudo que a gente construiu Não vai servir pra nada Recua aqui pra cima Os condutores estão sendo destruídos Pelos caras aqui A procissão é até que forte Mas cacete Eu não peguei esse lado aqui, né? Eu fui burro também Vamos pra cá Ô, nojento Por que você tá andando pra cá? Eles estão indo pro outro lado Ódio Vamos lá Nossa, cara Cara, que dificuldade essa missão A pior missão do jogo Essa daqui Até agora, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer ela não Como que eu vou fazer essa missão aqui Se o cara não apanha? Ele distorce Ih, já tá aqui Já Fudeu Fudeu assim Fudeu no nível subatômico Deixa eu ver Vamos vir aqui com a mulher Eu acho que ele não morre Vamos ver se ele morre Vou tentar atacar ele Se ele morrer Dá dano em área Boom Acho que agora ele morre Tem que atirar nele ali Senão ele não morre não Cara, ele não morre, galera O Lorde Chegou? Morreu? Conseguimos? Conseguimos Caramba Desviou Caramba Cara, que missão difícil, doido Cara, o jogo joga pra gente Umas missões difíceis Com personagens novos E fica tudo mais difícil Vou tomar uma água Tá um calor da porra Quanto tempo? Apenas de uma hora Você tem o meu sorriso Eu vou estar bem Eu vou ter que fortalecer Antes de um outro atento Mas ainda há muito a aprender Mas é seguro Devemos levar Há canabas É um arma, Sigran Há esperança Há esperança? Não se nós ficamos aqui Nós marchamos para a canabas Agora Stormcast Forma Aê Caramba Essa foi a missão Essa foi a missão mais difícil Que eu já fiz A que eu mais apanhei Para fazer Só concluí um objetivo Que era terminar em 30 minutos Não perca nenhuma unidade Eu perdi quase todas Realizar todos os rituais opcionais Faltou um Caramba Essa aqui foi difícil, galera Bom No próximo episódio No capítulo 5 Nós veremos Se a gente vai sobreviver Ou vai sofrer Que nem nesse aqui Fui